Esse vídeo é para falar sobre as miasmas de dor. As miasmas de dor são aqueles sentimentos que não são tratados e que nós, seres humanos, muitas vezes carregamos dentro de nós e não percebemos a importância que representa o trabalho sobre si. A importância que representa essa dor que nós estamos carregando e que é uma dor que ela obstrui, por exemplo, uma miasma de dor no chacra cardíaco, ela vai obstruir, ela vai atrapalhar o funcionamento deste chacra. O chacra cardíaco está conectado no timo, nessa região aqui, atrás das costelas. E os chacras, eles têm um... eles são assim, eles são em vórtices, ok? E eles têm anéis de sustentação, que são cinco anéis em cada chacra. Esses anéis, na verdade, eles têm registros. Esses registros que nós estamos trazendo de uma outra existência para a existência atual. Então, quando nós temos um problema, quando nós temos uma dor, e essa dor está relacionada com o registro, por exemplo, óbvio, se alguém nos passa a perna, alguém nos corta a frente no trânsito, ou pisa nos nossos calos, ou nos dá um esbarrão. Essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, ou uma pessoa vai embora, ou nos abandonou, enfim. Uma dor. Ou seja, uma incompreensão daquele... uma falta de aceitação, ok? Falta de aceitação daquele momento presente. Por nós não estarmos presentes no momento dentro de nós, no agora, nós adquirimos essa dor. Por falta de quê? Por falta do perdão. Porque não sabemos perdoar o outro. Então, essa miasma de dor, ela fica no coração. E o reiki, tá? E se tratando do reiki de cura quântica, quando eu vou fazer a aplicação do reiki de cura quântica, eu coloco, na força de expressão, ok? Nós temos símbolos dentro do reiki. O reiki tradicional, em torno de 10 símbolos, nem isso. O reiki de cura quântica, nós trabalhamos com 75 símbolos e 75 cores. É símbolo que não acaba mais. É muita coisa. É uma coisa, assim, fantástica. Estou falando especificamente agora sobre a cura emocional. Para a limpeza dos chakras. E quando eu estou trabalhando diretamente com a limpeza dos chakras, dentro de qualquer contexto, seja físico, emocional, mental, etérico e até causal, eu consigo trabalhar nos chakras especificamente falando exatamente em cima daquela dor. No próximo vídeo, eu vou falar sobre os obsessores. Obsessores, magias e coisas que ficam nos chakras. E tem aí um povo aí, que está na quinta dimensão, que gosta de colocar uns artefatos para que nós tenhamos uma programação para atuar de uma determinada forma. Então, o reiki de cura quântica, e isso é uma coisa que eu aplico nos meus reikis, assim como eu trabalho com cristais também, eu trabalho com bastão, que é o bastão Atlante, que, casualmente, fui eu mesmo que fiz o meu bastão. Então, esse reiki, que é o reiki de cura quântica, ele tem esse poder. Que ele é uma coisa específica, pontual. Então, se tem uma dor específica emocional, eu vou trabalhar em cima daquela dor. É lógico que todos nós precisamos de conforto. Então, o meu convite para você, para vir fazer uma sessão de reiki comigo aqui no Espaço Gaida, aqui em Três Coroas. Vem para cá, vem experienciar. Tá? Ok? Você tem meu telefone, está na descrição, ok? Está na descrição do vídeo, está na descrição... Esse vídeo está sendo publicado também no Facebook, ok? Está lá na descrição dos meus dias e horários de atendimento no Espaço Gaida, aqui próximo do hospital. Em meu agradecimento para todos, estão convidados a fazer uma sessão de reiki, de cura quântica. E se desejar, também um coaching de autoconhecimento, que é aquilo que você vai entender como é o mecanismo do seu cérebro, como é o mecanismo da sua emoção. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo, ok? Beleza? Fique em paz. Tudo de bom.